Salve família, tamo junto, tamo misturado. O teu cachorro se coça? Tu já tentou de tudo, não teve jeito? Pois então família, você pode estar dando pra ele esses sete alimentos que são hiper, mega alergênico. Eu vou te falar nesse vídeo alimentos que devem ser evitados pra cachorros que tem muita coceira, que vivem se coçando. Vou te falar também duas rações que são excelentes pra cães que tem coceira. Vou te falar as melhores rações e tu vai adorar esse vídeo, ele vai tá muito completo, tu vai aprender muito, eu tenho certeza que vai te ajudar. Tu vai sair daqui com o caminho pra resolver esse problema. E não deixa de ver sete rações pra não comprar. Depois olha esse vídeo porque tu vai entender tudo. Já compartilha, deixa o like, te escreve, ativa aqui esse sininho, tem cada vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Então família, tem alguns alimentos que são considerados extremamente alergênico e devem ser evitados dar aos cães. Só que como eles são muito baratos, eles costumam inclusive estar na ração que tu dá pro teu cão e na maioria delas. O primeiro é o trigo, farinha de trigo, o próprio trigo. E por que que ele não deve ser dado? Porque muitos cães vão ter alergia, intolerância a esse grão. E ele também tem glúten, que é extremamente ruim pro cachorro. Sabe aquele petiscozinho que tu dá pra ele de farinha de trigo, que tem pra vender aos montes por aí? Pois é, isso tudo faz com que o cachorro se coce demais. E muitas rações vão ter o trigo. Então você deve evitar rações que tenham o trigo, que tenham esse ingrediente. Tu já olhou se a ração do teu cão tem? Dá uma olhada lá, se tem a palavra trigo escrito. O segundo também é o grão, que é a soja, família. É um dos grãos mais baratos que existem e pelo mesmo motivo do anterior, a maioria das rações vai ter soja. O grande problema é que é um carboidrato ruim, é um grão muito alergênico e você deve evitar. Só nesse começo de vídeo, qual a lição que a gente tira? Que a ração não deveria ter grãos. Mas professor, por que diacho botaram o grão na ração? Pra baratear, fazer com que a ração fosse mais acessível. Entretanto, o cachorro não evoluiu pra comer grão. Na natureza ele vai comer carne, ele vai comer gordura animal, que é o alimento perfeito pra ele. Tu não vai ver um cachorro do mato, um cão, um lobo, sair com uma espiga de milho na boca. Não, ele quer carne, ele quer gordura animal. E isso é o melhor pra ele. Então a gente tem como lição que as melhores rações vão ser as grain free, livre de grãos, como tu pode ver o top aqui nesse vídeo. Outro produto que tu deve evitar é os laticínios. Aqui a gente tá incluindo o leite, o queijo, porque eles têm lactose. Mas professor, será que o iogurte pode? O iogurte não está incluído nessa lista. Então não tem problema. E até eu fiz um vídeo sobre o iogurte na ração. Dá uma olhadinha que tu vai te maravilhar. Agora uma surpresa pra ti. Eu acabei de te falar que o alimento que o cachorro evoluiu pra comer é carne, é gordura animal. Mas tem uma proteína que tem feito os cães terem intolerância e muita coceira. Que é a proteína a carne de frango. Hoje essa carne é considerada um dos alimentos mais alergênicos. Que muitos cães vão ter problema ao comer ela. Qual é o grande problema? A maioria das rações vai ter a carne de frango como proteína. Então eu fiz esse vídeo aqui que eu te falei algumas rações com excelente custo-benefício que não tem frango. Por quê? Às vezes a pessoa muda de ração e ela tá sempre mudando, comprando rações que tem um frango. O problema persiste. Ela acredita, ó, não é ração, deve ser outra coisa. Mas é porque essas pessoas estão sempre usando rações que tem um frango. Então esse vídeo vai te listar rações boas e baratas que não tem frango. É claro que uma ração sem frango pode ter certeza que ela vai ser mais cara. Então nesse vídeo eu tentei pegar o melhor custo-benefício. Outra proteína também que tá sendo cada vez mais comum. O cachorro ter alergia, ter intolerância é a carne bovina. A proteína bovina, ela vai estar nas rações mais baratas. Portanto, muito cuidado ao usar a proteína bovina. Então que diacho de proteína eu vou dar pro meu cão, professor? Cães que têm intolerância à carne de frango, à carne bovina, vão ter que buscar solução na proteínas que a gente chama exótica. Como carne de cordeiro, carne de pato, carne de coelho, carne de veado e a maravilhosa e excelente proteína do peixe. Só que elas costumam ser muito, muito caras. Então eu te recomendo essa ração que eu acho um excelente custo-benefício. E uma coisa pra te falar. A carne de peixe, a proteína do peixe, é uma das proteínas menos alergênica de todas. Maravilhosa essas dicas, não foi? Tá fazendo sentido pra você, tá te ajudando. Então já deixa esse like e compartilha com aquele amigo que tem um cão que não para de se coçar. Que tá sempre correndo atrás nesse perrengue do cachorro ter alergia. Por fim, e não menos importante, é a cenoura, família. A cenoura e todos os alimentos que tenham beta-caroteno. Para cães que se coçam demais, ela não é recomendada. Só que qual é o grande problema? A maioria das pessoas adoram dar cenoura como petisco pro cachorro. Pra muitos cães que não tem problema com a cenoura, esse alimento é simplesmente fantástico e maravilhoso. Entretanto, pra cães que se coçam, não é nada aconselhável. Agora eu vou te mostrar duas rações excelentes pra evitar coceira. Que acabam com coceira com alergia, dá uma olhada aqui. O ideal, família, pra te descobrir por que o teu cão tá se coçando tudo, é tu procurar um veterinário. O que ele vai fazer? Uma dieta chamada de exclusão. Então ele vai começar com a técnica que ele tem, a selecionar alguns alimentos e retirar outros. Até ele descobrir qual o alimento que tá dando coceira pro teu cão. Depois que tu descobre esse alimento, fica muito fácil solucionar o problema. Porque daí você vai procurar uma dieta, uma ração, que não tenha aquele ponto, aquele alimento que ele tem alergia. Então esse vídeo falou um aspecto geral, daqueles alimentos que cobrumentemente trazem alergia. Mas se você quiser descobrir o alimento específico que o teu cão tem que evitar, você procura um veterinário. E por que que é importante? Às vezes o teu cão tem alergia a um componente só, que você vai achar numa ração até mais barata, mas que não tem aquele componente. Então isso vai facilitar a tua vida, vai solucionar o problema do teu cão, e capaz até de você economizar. Porque um cão que vive com alergia, além de ser um sofrimento pro animal, a gente acaba gastando muito mais com medicamento. É ou não é verdade? Esse vídeo é de utilidade pública, eu tenho certeza que ele te ajudou. Então compartilha, deixa o like, te inscreve, ativa aqui esse sininho, ó. Tem cada vídeo importante chegando. Super dicas pra você, novas rações, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.